Vamos dizer que já existem três empresas, três empresários, já disputando a possibilidade de criar em Quaraí um abatedouro frigorífico de ovinos. Empresários importantes do ramo, que têm crescido muito comercialmente, e isso para nós é importante quando eu falo de geração de renda, geração de empregos na nossa região. Nós temos que, uma vez por todas, diversificar essa questão só do comércio. A nossa relação com Quaraí e Artigas não pode ficar somente no comércio, aproveitar toda essa aptidão primária, a produção primária que nós temos, da produção de grãos, e agora, obviamente, aproveitando aí a questão das ovelhas, dos ovinos, que o Uruguai tem excelência na sua produção, tem quantidade de produção, e o Brasil, um enorme público consumidor.